Eu quero aproveitar esse momento aqui para tirar uma satisfação com todos os alunos que ficavam o tempo todo me associando com o filme de hoje, ganhando presentinhos desse tipo aqui. Não tem nada a ver o negócio com o outro, não é? Fala pessoal, tudo bem? Eu sou o professor Luciano Key e você está no Cinegel. Você gosta de artes marciais? Você também gosta de comer? Parece improvável essa combinação, não é? E se hoje a gente visse num desenho onde essa combinação fosse possível? Tudo bem que vocês vão dizer que talvez não seja das mais realistas, mas você provavelmente já conhece e se não vai se divertir muito com o filme de hoje, onde nós vamos usar como catapulta para falar sobre a maior potência emergente do globo. Bora comigo? Kung Fu Panda Kung Fu Panda Titulo original e também no Brasil do filme de 2008, dirigido por Mark Osborne e Josh Stevenson. Uma animação onde acompanhamos a história de Po, um panda que vive na China trabalhando junto com o seu pai. E merece ser destacado que não é um panda, é um pato, tá? Enfim, Po adora Kung Fu e idolatra os cinco furiosos, tigresa, macaco, garça, víbora e louva-a-deus. Um quinteto com habilidades impressionantes que foram treinados pelo mestre Shifu, um panda vermelho com uma postura amarga, sem demonstrar um sorriso, mas super respeitado por seu enorme conhecimento e o histórico de Kung Fu treinando grandes lutadores. O mentor de Shifu e mestre supremo do Kung Fu é a tartaruga Ogwei. E ela teve uma visão na qual uma grande tragédia estaria prestes a acontecer. O leopardo Tai Lung irá fugir da prisão onde está confinado e trará sua fúria e vingança para todo o vilarejo. Tai Lung foi treinado por Shifu e esperava-se que ele seria agraciado com o título de dragão guerreiro. Mas Ogwei enxergou muito rancor em seu coração e impediu esta coroação. Esta negativa confirmou a ideia da sábia tartaruga, pois Tai Lung teve um ataque de fúria e tentou usar de todas as suas habilidades para pegar por conta própria o pergaminho que daria a ele o título de dragão guerreiro e se autoproclamar assim. Mas acabou sendo pego pelos seus mestres e preso. Desde então, Tai Lung está confinado nas montanhas e por causa desta visão, Shifu manda um mensageiro reforçar a segurança, temendo que tal desgraça realmente se concretize. Mas Ogwei diz que a única forma de deter a fúria de Tai Lung é que se encontre, enfim, o verdadeiro dragão guerreiro. E para isso, será feita uma exibição, um festival de Kung Fu, onde o próprio Ogwei usará de sua sabedoria para identificá-lo em meio à multidão. O Panda Po está ansioso por conferir este nobre momento, mas está preso ao trabalho de seu pai, que pede para que ele vá com a banca móvel para vender macarrão no evento. Acontece que Po, como um panda gigante, não tem um físico muito maleável, esportista e subir a escadaria para assistir o evento toma um tempo considerável e ele acaba ficando do lado de fora quando os portões são fechados. Ao insistir de todas as formas para poder assistir o evento, ele acaba usando fogos de artifício que o alçam para o alto e ele cai no meio da apresentação. O mestre Ogwen, então, o identifica como o dragão guerreiro. As festividades se iniciam, só que com um misto de inconformismo entre os cinco furiosos e principalmente em Shifu, que tentam entender o equívoco que a sábia tartaruga previu em coroar um nada atlético panda para ser a salvação de todo o vilarejo. Todo filme se passa e traz muitas referências à cultura chinesa e, por isso, vamos aproveitá-lo para falarmos da subdivisão do território da maior potência emergente do mundo. Os animais, por exemplo, têm uma simbologia muito forte para a cultura chinesa com o seu horóscopo sendo representado por animais que servem de metáforas de seus comportamentos e habilidades para a comparação comportamental das pessoas. Destacando que todo o contexto do potencial econômico do país farão com que ele volte para o canal em outros vídeos, sendo esse daqui apenas um que contém aspectos introdutórios para a gente conhecer a China. Este é o terceiro maior país do globo, perdendo em extensão apenas para a Rússia e Canadá e tem a maior população do mundo com um número gigantesco de 1 bilhão e 400 milhões de habitantes atingidos em 2020. Eu sei que o número bilhão já parece muito, mas só para comparar com o Brasil, no mesmo ano, o Brasil registrou 210 milhões de habitantes. Ou seja, a China tem mais ou menos sete vezes a população do Brasil. Estes números grandiosos também são presentes em seu crescimento econômico veloz e intenso processo de industrialização. Mas, como eu disse, estes detalhes ficarão para outro vídeo. Em sua vasta extensão territorial, podemos regionalizar a China em cinco áreas distintas entre si. Vamos utilizar a ordem dos números deste mapa como referência. Começando, então, pelo número 1. O número 1 é a Manchúria. Esta região possui grandes áreas de recursos minerais e carvão mineral, o que serviu de incentivo para a industrialização local, além de ter anteriormente chamado a atenção do Japão durante o período da Segunda Guerra Mundial, área que, inclusive, foi ocupada pelo Japão, de olho nestes recursos que são utilizados pelos mais diversos setores industriais. As áreas agricultáveis da região se destacam pelo arroz e pelo trigo. Arroz, inclusive, que, na verdade, tem uma produção muito vasta nas áreas agricultáveis do país. Eu quero mudar a ordem aqui, propositadamente, indo para o número 4. Aqui é o Tibete, uma região montanhosa formada por processo de orogênese, ou seja, um choque entre placas tectônicas que ergueu esta cordilheira. Aqui é parte da cordilheira do Himalaia, que se estende para outros países além da China. Aparentemente, o filme se passa em alguma região daqui ou das proximidades, visto a presença montanhosa paisagística, inclusive na área onde Tailung fica preso. Aqui não há um clima político pacífico, pois essa área foi invadida pelo governo chinês dos anos 1950, que o anexou, foi posto dentro do território chinês. Os tibetanos são outra etnia, onde se situa a raiz do budismo tibetano. A não aceitação do anexo à China originou um atrito diplomático e o Dalai Lama, principal representatividade do budismo, se refugiou na Índia, do outro lado do Himalaia. Até hoje, os pedidos por independência no Tibete são presentes, mas com críticas destes movimentos por serem duramente reprimidos. O anexo do Tibete tem interesses por ser a nascente de vários rios, que servem como transporte, base de usinas hidrelétricas e de abastecimento civil. Além do que, a sua geografia montanhosa acaba servindo como uma grande barreira natural, sendo impossível uma eventual ofensiva terrestre pela região militarmente. Mas eu reordenei os números em nossa explicação, porque o Himalaia acaba realizando um fenômeno que nós chamamos de chuva orográfica. As massas de ar que vêm do Oceano Índico contra o continente trazem umidade e fazem chover ao longo de sua passagem. Inclusive, a região a sul da China, chamada de Ásia de Monções, é marcada por chuvas muito fortes no verão, período em que as massas de ar sopram em direção ao continente. Só que quando a massa de ar chega na região da Cordilheira do Himalaia, ela vai perdendo a umidade e não consegue atravessar o relevo. Pense que a massa de ar é como um balde de água que tem um furo embaixo. Ou seja, conforme vai passando, vai deixando água ao longo do trajeto. Mas o Himalaia é uma área que verticalmente é tão alto que a massa de ar não consegue atravessar esse relevo carregando umidade. E o que acontece é a influência e formação das áreas 2 e 3. Como a umidade não atravessa o Himalaia, elas são áreas desérticas, formando um grande trecho de paisagem seca. A área 2 chama-se Xinjiang, ou também grafado ocidentamente como Xinjiang. Esta é outra área chinesa onde há movimento separatista, encabeçado pela maioria da população local, que é de etnia uigur. Este grupo étnico tem raízes com os turcomenos, grupo que habita o país chamado turcomenistão, sendo este de maioria seguidora de religião islâmica. Esta é uma região onde há reservas de petróleo, portanto de grande interesse econômico. Com parênteses, destacando que não é aqui a maior concentração de petróleo. A maior parte do petróleo extraído na China é do solo oceânico, assim como acontece no Brasil. Aqui há reclamações de civis uigures de imposição de aculturação, orientações da escola para se destacar elementos culturais chineses, e até a proibição de se frequentar algumas mesquitas, que são os templos de oração muçulmanos. Uma grande polêmica chegou a ser veiculada na internet após drones flagrarem lugares onde uigures eram mantidos presos. E alguns jornalistas e comentários gerais da internet associaram, fazendo ligação com o termo campos de concentração, como aqueles praticados na Europa durante a Segunda Guerra Mundial. Essa comparação é devido ao confinamento de pessoas, seguindo apenas o critério de não ser do grupo étnico ou religioso mandatário do país. O governo chinês se defendeu argumentando que não são pessoas capturadas aleatoriamente, apenas por uma questão de perseguição étnica, mas sim porque aquelas pessoas são vinculadas a grupos terroristas islâmicos que planejam ataques dentro da China utilizando o viés de discurso separatista. A área 3 é chamada de Mongólia Interior e é uma área do país, é um processo de grande expansão econômica. Como nós já falamos, ela é uma área desértica, porém aqui passa uma área de ligação ferroviária junto com a ferrovia transsiberiana. Transsiberiana é a maior linha férrea do mundo que conecta os extremos da Rússia. E essa ligação ferroviária feita aqui com a China permitiu a criação da chamada Nova Rota da Seda. Antes de entender a Nova, a gente tem que pensar o que é a velha Rota da Seda. Afinal, o que é isso, né? Esse é o nome dado para a Rota Comercial Terrestre estabelecida pela China para comercializar seda com a Europa. Isso lá na Antiguidade. A Nova nem tem a seda como principal destaque de mercadoria chinesa comercializada, já que são, sim, os industrializados. Mas é chamada assim por justamente ser uma rota comercial terrestre que conecta a China aos países europeus, utilizando, desta vez, o trajeto da ferrovia transsiberiana como via. E, por fim, a área 5, que nós chamamos de Leste Chinês, Planícies Orientais Chinesas e há outras possíveis nominações para esta área leste do país. Como disse o nome, aqui o relevo vai se estendendo em uma faixa mais aplainada e, por causa da conjuntura de elementos naturais, configurou-se aqui o principal destaque ocupacional e de desenvolvimento econômico do país. Entenda que a porção oeste da China tem empecilhos ocupacionais, como o relevo da Cordilheira do Himalaia, o clima desértico e isso torna a concentração demográfica do país direcionada para o seu lado oposto. É nesta faixa que estão os grandes centros industriais do país que direcionam o desenvolvimento econômico tão robusto que carrega o crescimento da China. Mas, como já dito, este detalhe ficará para outro vídeo nosso. E aí, você já conhecia este filme? Você sabia desse processo de regionalização da China? Saiba que, inclusive, os animais que se representam, os grandes guerreiros aqui, mestres do Kung Fu no filme, eles tiveram todas as suas personalidades moldadas a partir de comportamentos dos próprios animais. Reflete aí um pouquinho consigo mesmo. Você já se inscreveu no canal? Clique no sininho para receber as notificações dos novos vídeos, deixe seu comentário aqui embaixo, compartilhe o vídeo com seus amigos e a gente se vê no próximo vídeo. Até mais! Tchau, tchau!